olá hoje vamos fazer mais uma flor tentei imitar o trabalho que uma inscrita mandou as fotos e surgiu uma florzinha um pouquinho diferente do que ela fazia mas eu tentei aqui eu preciso contar carreiras coloquei cinco agulhas para trabalho estou trabalhando com a lã cristal mas eu vou fazer em uma regulagem 8 faço 14 carreiras uma agulha de tapeçaria eu deixei uma ponta bem comprida aqui no início que nós vamos precisar passar por entre os pontos e aqui embaixo eu tenho cinco agulhas pego as duas carreiras bem na agulha do meio são cinco pego na agulha do meio e aqui em cima também passo em duas carreiras na agulha do meio deixar agulha aqui faço mais 14 carreiras o fio continua na agulha pego mais duas carreiras da agulha do meio faço mais 14 carreiras continuo com o fio na agulha de costura continuo com o fio na agulha de costura coloco na agulha do meio duas carreiras assim eu vou fazendo para capturar para fazer as pétalas da flor eu tenho já uma duas três pétalas vou fazendo quantas pétalas eu quiser quanto mais pétalas mais cheia ela fica então isso é Tchau, gente! Cheguei em 112 carreiras, vou terminar para não ficar uma flor muito cheia de pétalas. Mas o efeito que você queira, experimenta fazer com uma quantia, depois com outra e vê o efeito no final qual melhor você gosta. Passo uma agulha por dentro para arremate. O fio que foi passado sempre na agulha do meio, dou uma repuxada nele para acertar as pétalas. Não estão domesticadas ainda. Puxo o fio, vamos dar um nó com essa outra extremidade, esse outro fio, para deixar ele firme. Esse seria o lado avesso do trabalho, o lado que vai ser costurado na peça. Então, aproveito a arrematar aqui o fio, passando por entre as pétalas. Ficaram pétalas bem pequenininhas, com 14 carreiras. Na verdade, 12, porque duas eram sempre enlaçadas no fio. Aqui eu vou colocar um botão. Aqui eu coloquei um botão bem grandão. Depois eu pensei, poderia colocar um botão de tamanho menor, com um pezinho. Esses botões que facilitam bastante a entrada da agulha. Também ficaria bonitinho. Mas, agora, já está colocado um botão dourado no meio. Fiz com oito pétalas em 112 carreiras. Aqui a quantia de pétalas, você pode variar bastante. Só que eu acho que mais do que oito, ela ficará muito cheia. Não consegue achatar o trabalho em si. Aí ficaria difícil de colocar numa blusa, por exemplo, ou numa sainha, ou numa tiara. Essa moça que passou as fotos, que é uma inscrita, mora no interior de São Paulo. Ela faz bastante tiara, com enfeites assim. Tiaras infantis, com uma florzinha desse tipo. Não ficaria uma gracinha? Ou rabicó, também. São trabalhos que são fáceis de fazer, com qualquer sobra de fio. E você consegue ganhar dinheiro trabalhando com a máquina de tricô doméstica. Essa é uma ideia. Nossa florzinha pra hoje é essa. Bom trabalho!